Falei contigo, eu assumo É, é, é Tu sabes que eu não vou aguentar Que saber que mais alguém colou a ti Tu sabes que eu te amo Não há espaço pra mais viver E não há risco, tu não há risco Mas preciso de ti Preciso ouvir Ouvir o que me queres Sentir que ainda me queres E é uma festa que acabou Todos falam de ti E como eu fui um bobo Me perdi porque a pouco Huele, huele, huele Tu sabes que eu te amo Tu não se foi Saudar e saudar e saudar e amor Tu sabes que eu te amo Não há risco, tu sabes que eu te amo Não há risco, tu sabes que eu te amo É perdido demais Que meu ombro se estendou Que ele abraçou Só mais uma vez É tão chato a ti Que como foi um bobo Que eu te perdi por tão pouco Huele, huele, huele Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto